No vídeo do meu pensamento Eu via a todo momento A sua imagem Na lente fosca do olhar Eu via você deslumbrar Uma paisagem O pano da noite se abria Você de repente surgia Como miragem No meu sonho de fantasia Meu orgulhoso fugia Com você na sua carruagem Agora Rodeu-se a aurora Meu sonho foi embora Eu vou ter que esperar Agora Um minuto demora Até chegar a hora De você voltar No vídeo do meu pensamento Eu via a todo momento A sua imagem Na lente fosca do olhar Eu via você deslumbrar Uma paisagem O pano da noite se abria Você de repente surgia Como miragem No meu sonho de fantasia Eu orgulhoso fugia Com você na sua carruagem Com você na sua carruagem De você voltar De você voltar De você voltar